Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um vlog Eu já aproveitei para eu gravar este vídeo porque está muito calor e está também a chegar ao verão E eu estou aqui a passar por um pasto com muita vaca Não está a dar para rodar, mas está aqui por trás Sim Estou cansado já Estou aqui com o meu pai Isto aqui está abandonado aqui atrás Não está aqui atrás Olá Olá A gente estava aqui a dar umas voltas porque está na quarentena Estão todos fechados em casa Estão todos fechados em casa E eu passo o dia tipo a jogar e tipo É tipo assim a jogar Fazer umas coisas pela Google E isso causa um homem muito e é péssimo Muito péssimo Ainda mais para ver filmes à noite é muito lento Tem assim muita pessoa em casa e a net está lenta Então é muito chato A estelha aqui é muito quente mas de inverno é frio como um cacete A gente está na primavera e está tudo verde aqui Aqui assim Aqui São os postos grandes E também estava a chegar A época das abelhas Não é? E das amoras Quando chegar tipo a agosto, julho Eu ramo o meu pai lá para as amoras Para comer em casa Que é muito bom Ali embaixo tem muita flor amarela Ali Aquele é o que é? Aquele amarelo Ali é ervas Ervas Como é aquelas lá para? Está aqui Ali estavam as flores amareiras Parece polo, não? O salão está ali também O que é o que é? O que é o que é? Não parece ser ervas Peço a polo Aqui tem as flores que estão polo Que é para mel Aqui É fofa as flores Já tu mora em um bairro bem quieto É bom Mas tipo à noite é só cães a ladrar E para dormir é péssimo Ok? É muito péssimo Aqui tem uma casa muito grande Só que eu não a mostro Porque é propriedade privada acho eu Mas é muito grande Era bom tipo Viver assim para fora Tipo Canadá, América, Itália ou assim Porque é países bons, grandes E dá para trabalhar lá melhor Aqui está o liso de trabalho O que é ruim E tem aqui uns pássaros Aqui mais Lá chegou aos 20 anos E já está morto já Muito morto Isto aqui tem umas flores vermelhas Aqui 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 Eu não sei o que é isto Mas já Amanhã no canal vai ter receitas de bolo de chocolate Que é bom não é? E eu acho que vai correr bem E eu acho que vai correr bem Espero eu E o meu pai fica para trás Não sei se ele está gravando Ou se está assim falando pelo telefone E eu vou esperar por ele ali E eu vou esperar o meu pai Eu vou esperar o meu pai Eu vou esperar Para mim E eu fiz aqui Eu fiz aqui O meu pai Isso está muito quente Eu estou com a louca E eu vou esperar aqui E eu vou esperar aqui Estou aqui também Eu sei mas aqui É a igreja aqui Rua de Nossa Senhora da Conceição A gente mora a noite Rua de lá Eu te digo Eu não tenho vontade de mexer É bom não É bom não Está a ficar velta Mais eu E as minhas pães já não podem ir E eu já saí logo de manhã Já fiz um vídeo de hoje De lá nas capelas Lá está a topo E agora a câmera está a frente Estou aqui Esta rua aqui é muito grande E mais abaixo tem uma casa que falam que é mal assombrada Vai chover Esta casa aqui é nova e é gigantesca É bom para uma família grande As nuvens hoje estão meio cinzas Eu acho que vai chover logo à noite Então Será péssimo Porque eu tenho sinusite Aguda E eu fico doente rápido Então é mau para a minha saúde Muito bem As casas aqui são novas Devem ter meio ano ao chover Elas são boas São versões de quadradas Quando estava lá na escola antiga Eu ia sempre a pé para casa Porque está muito calor E é bom andar a pé E eu andava por dia Bem grande para aí Uns três relontes Assim E vão a fazer uma casa nova aqui O terreno é grande Só que É muito seco Só preta Batata Ou assim É péssimo Tem muita pedra aqui Tem muita pedra Aqui temos uma coisa bem antiga Aqui dentro Olhem aqui Bem antigo Se parece ser uma adega antiga Acho eu Aqui temos um terreno lindo Para se ter Para se semear coisas Hoje estou tipo Meio gago Porque é tipo nervo Ok? De gravar Então desculpem Sorry E aqui temos um tom de água E Ele está a fazer burrilha agora Porque estava a correr água Aqui Olhem aqui mano É muito bonito Ele antes era bem antigo Só que eles já remodelaram tudo mano Olhem aqui Aqui É topo Temos uma casa muito bonita E temos aqui um pasto de bomba Que é muito lindo Um paraísmo Muito lindo E é grande também E eu vou vos contar uma coisa Bem secreta Muito secreta Mais abaixo está a igreja Onde os meus pais casaram Sim Faz já uns vinte e poucos anos E eu não era vivo ainda Então Eu nem era um bruto de filhão ainda Só sei que antigamente Era louco Eu quando nasci Eu quando nasci Não havia Assim Telemóvulos Era só tipo Motorolas Grandes Como assim tudo Era bem grande E não havia computadores Sim Então Era tudo Chato E eu passava o dia A ver filmes E o Tom e Jerry Que era top Ali embaixo está a igreja Onde eles se casaram Está ali Ali à frente Ali ó Ali Ali É bom ter uma brisa Aqui Isto é muito bom Para quem tem asma Árvores são topos Elas transmitem paz E alegria Amor E a colocam Nosso coração Feliz Estas estão cortadas Sem nada Aqui E a casa mal assombrada Que antigamente Era mal assombrada Era esta aqui Muito grande Muito antiga E é quando a gente Passava pela rua Sentia-se pratos E copos de vidro Caírem no chão Era ruim Muito ruim Aqui temos a quinta da Conceição É grande E é bom para passar Umas férias Aí dentro Mas dá muito calor Isso no verão É péssimo Porque dá muito calor Sem baratas Mas é topo Aqui Mas dá muito calor Acho que fora Vão ver o fogo da outra E o saldo É muito calor É muito calor E o saldo Pronto para cá Aqui temos um fogo Tem um fogo Tem um fogo Para cá Isto aqui Vem Queira esse Hão de fogo Tchau, 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 tchau. Tchau. E aqui temos uma casa que era nova quando os meus pais se casavam. Aqui também tem uma casa bem velha e este arroi aqui de cimento, assim de ver por aí, era só para lá. Tchau, tchau.